Olá pessoal, esse é o terceiro e último vídeo da série de três vídeos de BoxTV. Vamos ver essa box maravilhosa aqui? Vem comigo! Esta é a H96 Pro+. Está um pouquinho estragada aqui, por causa que ela até colou na embalagem na hora do unboxing, que vocês viram aquele unboxing gigante de alguns vídeos passados, por causa que ela levou quase 90 dias para ser entregada. É gente, 90 dias. É brincadeira, mas o culpado não é a Gearbest, o culpado a gente sabe muito bem quem é com os nossos correios. Mas vamos lá, essa box TV é um pouquinho mais cara, pouquinho não, é bem mais cara. Ela custa cerca de 250 reais, mas com aquele cupomzinho que vai rolar, que vai estar no link da descrição, chega uns 220, 220, 220, se você tiver pontos, você consegue baixar mais ainda o valor dela. Ela é um pouco diferente das duas, da TamiX TX3 Mini e da AlphaWise S95. Mas eu quis trazer um pouco diferente para a gente poder ter uma noção de coisas. O sistema operacional dela é Android 7.1, a sua CPU, uma Analogic S912, certo? Ela é um octa-core de 2.0 GB, 3 GB de RAM, olha lá, 3 GB de RAM, DDR3, 32 GB de RAM, 32 GB de RAM, 32 GB de RAM, lasted 52 GB de RAM, 32 GB de RAM. E também suporta, todas as box que eu estou trazendo, suportam H264 e H265. Eu estou falando isso porque muitas pessoas perguntam se essas boxes suportam. Suportam sim. Vamos ver o que tem na caixa? Aqui, como podemos ver, ela é bem bonitinha. Olha, caixa padrão, bacana. A sua fonte, como eu vi nos outros também, eu vou dar uma olhadinha, 6010 e 220. Exatamente, ela é 110 e 220. O seu cabo HDMI, que já vem, quanto mais acessórios, melhor. Muito bom. Como eu disse, esse é um controle um pouco diferente dos outros controles. Certo? Então vamos pôr ela para funcionar? Esse é o terceiro vídeo da série de três vídeos de BoxCV. Essa é a Alphawise H96 Pro. Vamos ver se, pelo menos nessa daqui, a launcher é um pouquinho diferente. Porque se for igual, eu vou estar fazendo um outro vídeo mostrando a launcher. Nossa, essa launcher, ó. Vou falar pra você. É bem diferente. Até muito bonita. Tanto é que ela nem fez a pré-configuração inicial. Mas vamos lá. O controle, como vocês viram no começo, é um controle mais simples. E esse tem a numeração para poder mudar os canais no IPTV. Como podemos ver, aqui, aqui. Vamos em setinhos. É a mesma configuração praticamente em todas as boxes. É essa do Android mais liso, mais limpo. Eu tenho... Já tenho vídeo aqui. Vai estar... O vídeo vai estar em um dos lados aqui. Da GT1, o It Mate B-Link. E basicamente é igual quando você vai em configurações. Vem muita pouca coisa instalada. Vem o Netflix, YouTube, Google Play. E essa box aqui, em específico, ela tem uma diferença assim. Ela tem 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna. Então vai dar para você baixar muita, muita coisa. Ó, e é muito rápido. Muito rápido mesmo. Aqui vamos ver os apps que estão instalados. Tem o Facebook, certo? Um aplicativo para você estar vasculhando a sua box. Uma galeria de vídeos. Uma galeria. Gmail. KDMC. Provavelmente deve ser o Code esse aqui. Não vou estar clicando porque o Code demora um pouco. Uma Media Center. Um Miracast. Que geralmente em todas as boxes vem. Que é bom ter. Se você quiser espelhar o seu celular. O seu tablet na box. Que não vai precisar. Porque já tem a box, né? O Netflix. A Play Store. A configuração. Essa PPO é. É configuração de rede. Quem não sabe mexer muito. Só deixa no cantinho. É bom nem estar desconfigurando. Certo? Downloads. Configurações. Que você entra e vê aqui as configurações. Aqui como eu disse. 32 GB de memória interna. Então vai ser muito, muito, muito bom. Para você armazenar música, vídeos e tal. Lembrando que essa box. Ela é. Suporta até 2 TB de vídeo. Aqui a gente pode ver. Que está na versão 7.1.2 do Android. E algumas informações. O modelo e tal. Então é muito fácil. E transforma mesmo a sua TV numa Smart TV. Muito, muito rápido. Fazer um teste. Deixa eu ver aqui. Sei lá. Qualquer um. Vamos lá. Aqui ó. Ó como que é rápido. Então ele carrega muito rápido. Muito, muito, muito rápido. E como podemos perceber. Olha aí ó. O som. É bom. Então é só usando. Se não gostou da launcher. Como eu disse. Se não gostou da launcher. É só trocar. A launcher. Que tem na Play Store. Então. Esse aqui é o nosso último vídeo. Da série de 3 vídeos. Do. De Box TV. Aqui no nosso canal. O link vai estar na descrição deste vídeo. Para todo mundo. Poder ter. Ela é uma ótima Box TV. Custo benefício. O preço dela é um pouquinho diferente. Da Alpha Airways S95. E TANIX TX3. É 100 reais. Um pouquinho mais caro. Mas. O custo benefício dela. É muito, muito, muito bom. Também. Certinho. Esse é o canal Tessa Tudo. Trazendo mais essa. Inovação tecnológica. Do dia a dia. Valeu. Até mais. Siga o meu canal. Dá um like. Que ajuda muito a gente. Tchau.